E desta vez foi de vez enaltecer o papel da juventude, esta juventude que durante toda a noite fez tudo por tudo para permitir que este resultado fosse possível. Portanto, estamos neste momento com 55,5% de editais processados, onde a Renamo vai à frente com mais de 55% dos votos. A Frelimo está em segundo lugar com 33% dos votos, o MDM com 5% dos votos e os outros com 6% dos votos. Queremos acreditar que este resultado jamais se alterará, porque nós ganhamos em quase todas as escolas, menos se doava onde houve enchimento e presença massiva de pessoas que vieram de Moamba para irem votar. O resto das escolas da Matola nós ganhamos todas. Como exemplo, temos aqui atas, aliás editais, temos a mostrar, este é um dos editais de um desposto administrativo daqui da Matola, e este é o terceiro edital de um dos despostos administrativos, como sabe, Matola, neste momento, a sua divisão administrativa é de três despostos administrativos, nomeadamente Matola Sede, Machava e Inflete. Queremos lamentar o procedimento que a Comissão Distrital de Eleições da Matola tentou nos submeter, incluindo o STAI. Criou muitos transtornos aos nossos delegados de candidatura e aos nossos MMVs, mas graças a Deus e à vigilância do povo, enaltecer o papel de maior parte das Forças de Defesa e Segurança que nos ajudaram e apoiaram-nos. Para que este resultado fosse possível. Lamentar que o comandante provincial da PRM tenha carregado cinco urnas na Escola de Formação Jurídica Judiciária, que não sabemos onde é que estão, não temos os editais deste posto de votação. Bom, e uma informação que estamos a receber agora, de que uma funcionária da Comissão de Eleições da cidade da Matola está agora atrás dos MMVs para assinarem editais e atas não preenchidas. A qualquer momento, vamos nos mandar essas atas não preenchidas. Maracuene já apanhou parte dessas atas e queremos saber o que é que pretendem fazer com estas atas. Temos informação de que o chefe da Brigada Central da Afrolim, o diretor provincial dos transportes da Matola, estão a tentar fazer tudo por tudo para alterar este resultado. Mas eu acredito que com a vigilância dos matolenses e de todos nós, o resultado não se alterará. E a base dele está na direção provincial dos transportes de comunicação da Matola. Queremos, mais uma vez, dizer muito, 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 muito ao Brigado Matola. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL Lado a lado como a mulher, Lejamos lutas e vencer. Vem, 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 vem. Na pátria, moçambi, ganhá PNVC, nosso gíri, gentil PNVC, patrões, moçambi, quer PNVC, nosso gíri, gentil Na pátria, moçambi, ganhá Os povoados na nossa luta Os que vivem sobre nós nos formou Os que vivem sobre nós nos formou PNVC, patrões, moçambi, ganhá Os povoados na nossa luta Os povoados na nossa luta A sua história é longa Os povoados na nossa luta A sua história é longa Os povoados na nossa luta A sua história é longa Os povoados na nossa luta 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 A sua história é longa A sua história é longa Os povoados na nossa luta Os povoados na nossa luta Aqui está acontecer o apuramento e a Rename está mesmo na dianteira com uma vasta larga de votos. Não há como o Partido dos Vermelhos fazer a fraude. Está tudo confirmado para a vitória da Rename aqui na Amatoga. Os jovens devem comemorar, os moçambicanos devem comemorar. É uma vitória retombante, esmagadora, aspeciante. E toda a juventude está de parabéns pela escolha sábia que foi feita ontem, 11 de outubro. Os moçambicanos souberam votar, souberam controlar o seu voto e a Rename ganhou e o Antônio Moxanga ganhou. Estão todos de parabéns. O que é a Rename? 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 O que é a Rename Amém. A gente perdete. Devemos ver. Ele sphere suicidal. Obrigado. Como todos, velho? Como todos, velho? Como todos, velho?